E aí, cuiseiro célebre! Que top ter você aqui no canal central de cuises! Hoje temos um desafio mega especial pra você, adivinhar 100 pessoas mais influentes de 2023. Conforme publicado na revista Time, em apenas 3 segundos. Desafio lançado! Coloque sua mente em ação, e venha se divertir com a gente! E não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum desafio e curiosidade. Vamos em 3, 2, 1! Michael Bacari Jordan Drew Burymore Ali Wong Austin Butler Rian Johnson Salma Hayek Pinault Zoe Saldana Dudy Bloom Albrey Plaza Colin Farel Léa Michele Simone Léa Michele Wolfgang Tillmans Susan Lory Parks Susan Lory Parks Neil Gaiman Shervin Agipou Shervin Agipou Ewanatsui Kolein Hoover Kolein Hoover Kolein Hoover Steve Lassi Jennifer Coolidge Jennifer Coolidge Kee Huy Kwan Sarah Mardini Sarah Mardini Yussa Mardini Shah Rukh Khan Pedro Pascal Pedro Pascal Salma Rushdie Salma Rushdie Shannon Watts Shannon Watts Aluc Levin Imara Jones Imara Jones Ivon Chouinard Doja Cat Doja Cat Micaela Chifrin Bella Ades Sam Altman Nilo Farah Medi Yalali Mohamadi Tom Brownie S.S.R.A.J.Mouli S.S.R.A.J.Mouli Mr.Beast Elizabeth Maruma Mrema Britney Schmidt e Peter Davis Sam Rivera Robin Zeng Edward Reynolds Margaret Mitchell Olena Zeleska Luiz Inácio Lula da Silva Akin Akin Jeffries Evan Jerkovich Janete Allen Sherry Sherry Hammond Mitch Mcconnell Anthony Albanez Anthony Albanese Samuel Samuel Alito Gustavo Petro Gina Raimondo Gina Raimondo Alexandra Mati Shuk Fumil Kishida Cindy Macken Maria Herrera Magdaleno Olaf Scholz Bola Bola Medit Nubu Miau Nguyen Geline Angela Bassett Laurene Powell Jobs Lionel Messi Padma Lakmi Johan Ström Beyoncé Patrick Mahomes Elon Musk Gina Prince Baitevod Karin Lynch Shouzei Shell Oslen Turesi Yugur Sai Débora Lipstad Bob Iger Sarah Kate Elise Kylian M. Baté Natasha Lione Mónica Simpson Mónica Simpson Gerrard Gerrard Michelle Katerine Komen Flowers Shane Sherman Igas Fiatek Kate Orff Jimmy Ogoina André Criter E aí cuiseiro? O desafio de hoje chegou ao fim, mas a diversão aqui no canal central de cuises continua. Gostou de testar seus conhecimentos? Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo para receber recompensas exclusivas, desafios mentais incríveis e muito mais. Vem com a gente e faça parte da nossa comunidade de cuiseiros. Até o próximo vídeo. Tchau!